Eu acho que eu vi um disco voador E daí? Será que ele espia toda a minha dor? E daí? Eu quero me mudar daqui pra ali Viver alguma coisa que eu nunca vivi Pintar um quadro tipo Salvador dali E daí? Vem, me deixa voar com você Me leva, eu só quero olhar Eu quero conquistar Eu quero mergulhar Eu só quero andar por aí Eu acho que eu vi um disco voador E daí? Se vi ou se não vi, eu não tô nem aí E daí? Eu quero me mudar daqui pra ali Sentir alguma coisa que eu nunca senti Pintar um quadro tipo Salvador dali E daí? Eu acho que eu vi um disco voador E daí? Será que ele espia toda a minha dor? E daí? E daí? Eu quero me mudar daqui pra ali Viver alguma coisa que eu nunca vivi Pintar um quadro tipo Salvador dali E daí? Vem, me deixa voar com você Me leva, eu só quero olhar Eu quero conquistar Eu quero mergulhar Eu só quero andar por aí Eu acho que eu vi um disco voador E daí? Se vi ou se não vi, eu não tô nem aí E daí? Eu quero me mudar daqui pra ali Sentir alguma coisa que eu nunca senti Pintar um quadro tipo Salvador dali E daí? E daí? Tchau, tchau